Esse curso, essa aula vai ser dividida em duas partes. A primeira parte, eu vou rodar uma aplicação larga aqui, onde eu vou utilizar um setup Docker para rodar essa aplicação, e depois eu vou subir ela de forma manual. Exatamente essa proposta do curso aqui, eu vou mostrar como que faz isso. No outro curso, que é o curso de CI, antes de utilizar no GitHub Actions, esse sim eu vou automatizar esse processo, mas inicialmente eu vou trabalhar assim. O ponto importante aqui é que tenha a tua aplicação com o setup dela pronta. Então aqui eu estou falando de aplicação larga, mas se você tiver uma aplicação Node, uma aplicação com Next.js, não importa. O importante é que você tenha uma aplicação, e especialmente que ela utiliza Docker. Lá na nossa DigitalOcean está tudo pronto para rodar uma aplicação com Docker, seja ela qual for. Beleza, estão feitas essas constrações, então eu vou inicialmente criar uma aplicação larga aqui do zero, na minha máquina local, nem vou colocá-la para rodar, eu quero simplesmente mostrar o passo a passo aqui, e depois eu vou subir ela lá para a DigitalOcean. Mas um ponto interessante aqui, é que se você não quiser fazer, se você já tiver uma aplicação com Docker, seja larva ou não, já quiser pular lá para a parte mais da frente, onde a gente simplesmente pega essa aplicação e joga para a DigitalOcean, pode fazer isso também. Lembrando que existe hoje na DigitalOcean uma forma que você automatiza isso, mas não é o foco desse curso aqui. Embora isso seja bem legal, tem processos melhores, como o próprio GitHub Actions, que está aqui. ele consegue automatizar isso para a gente. Perfeito. Então, o primeiro ponto aqui que eu quero mostrar. Tem esse setup Docker aqui no GitHub Especializa TI, então você pode acessar isso daqui, eu vou manter ele sempre atualizado aqui para atender o larval. Então, aqui eu tenho duas branches. A branchman, as duas, a única coisa que muda aqui é que essa branchman expõe algumas portas e a production não. Bom, um ponto interessante aqui, se eu olhar na nossa branchman, por exemplo, tem aqui o nosso Docker Compose. Eu não vou explicar aqui passo a passo como que ele funciona, basicamente isso eu expliquei lá no curso de Largo Microserviço 01. Aqui, basicamente, a gente tem aqui um container, ou seja, um Docker Compose. Imagina como se fosse um navio. E o navio tem vários containers. E cada container é o tipo de serviço que a minha aplicação precisa para rodar. Então, tem aqui esse que eu criei uma imagem com todas as extensões que o PHP precisa rodar na nossa aplicação. Tem aqui o nosso NGX, que é o servidor. Temos aqui o banco de dados, que é o MySQL. E temos aqui o Kiwi para rodar as filas. E o Redis para trabalhar com cache em memória. Não com cache em memória, mas é o banco de dados em memória. Eu utilizo ele para cache, para rodar as filas, para várias coisas aqui. Em resumo, eu tenho esse setup aqui, que eu carrego ele na aplicação. E esse setup aqui tem tudo com a aplicação larga que eu preciso para funcionar. Banco de dados, desde o Redis, Kiwi, ou seja, tudo. Então, o nosso projeto anda com o próprio setup. Essa é a ideia. O que eu estava falando aqui sobre as portas? Então, veja que nesse aqui, que não é o de produção, que é um de exemplo, eu exponho aqui a porta 3308. Isso aqui é para você conectar, por exemplo, o MySQL Workbench no banco de dados aqui. É um ponto bem legal e interessante também. Mas, enfim, eu tenho esse setup pronto aqui. Como eu vou trabalhar em produção? Então, eu vou vir aqui no BenchProduct. Aqui tem tudo documentado, como você faz para o próprio app, como faz para trabalhar e tudo mais. Beleza. Então, eu tenho esse setup que eu vou utilizar ele. Ah, eu não quero utilizar esse setup. Eu quero utilizar, por exemplo, o próprio Laravel Seer. Utiliza. Não tem problema algum. Quero utilizar o meu próprio setup. Utiliza. Pula esse setup aqui, vai lá para diante, considerando que você já tem o seu setup, e simplesmente faz o deploy manual. Beleza? Feito isso, então bora para o próximo passo. Então, agora o que eu vou fazer? Eu vou, então, clonar esse cara daqui. Então, eu vou copiar aqui. Vou clonar para cá, onde eu quiser. Lembra que eu tenho um docker na minha máquina. É importante isso. Então, eu estou clonando esse cara daqui. Vou acessar ele. E aqui eu só vou, por default, a gente está na branch main. Então, eu vou acessar a nossa branch production. Ok? Beleza. Agora eu estou na branch production. Se quiser ver qual branch você está, pode dar bit branch. Perfeito. Então, eu estou na nossa branch production. Vou voltar para cá. E aqui, então, eu vou criar uma nova aplicação Laravel. Então, eu vou clonar lá do repositório do Laravel, do GitHub oficial do Laravel. Ele vai pegar a última versão aqui. Então, eu vou dar um git clone. Posso estar com a pedra aqui? Só para ir. Então, git clone. O Laravel está dentro de Laravel barra Laravel. E eu vou chamar esse projeto aqui de Laravel deploy.deo. Clonou. Beleza. Então, eu não vou entrar dentro dele ainda. O que eu vou fazer? Eu vou pegar aqueles arquivos do nosso setup aqui. Porque a ideia é que esse setup anda junto com a aplicação Laravel. Então, eu vou dar um cpnz. Setup docker. Laravel. Então, eu vou botar todos os arquivos que estão lá. Para dentro da nossa aplicação que eu acabei de criar aqui. Laravel deploy. Falta um cp-r para copiar todos os arquivos de forma repossível. Feito isso, agora eu vou rebostar, até deletar esse diretório aqui. Beleza. E agora eu vou acessar o nosso projeto, que eu acabei de colocar na TK. Vou botar ela aqui. Então, cd. Laravel deploy.deo. Vou remover esse versionamento de full do Laravel aqui. Então, eu faço um rm-rf. R de recursivo. F para forçar. O ponto git. Não tem mais nenhum versionamento. Vou começar o versionamento do zero. Vou abrir isso aqui no VS Code. Abrindo aqui. Beleza. Tem aqui o nosso projeto novo VS Code. Legal. Então, agora o que eu vou fazer? Eu posso mudar algumas coisinhas aqui como eu quiser. Ou seja, o que eu precisar de mudar aqui. Mas, basicamente, eu já tenho aqui o nosso para a aplicação Laravel. Croa. Com tudo o que ela precisa para rodar o docker. Ou seja, com o ambiente docker dela pronta. De forma que eu mando isso aqui para o outro dev. Ele consegue, simplesmente, rodar a aplicação com o mesmo setup que eu estou. E eu mando isso para a produção. Mesmo setup em produção. Aqui, o nome do nosso projeto. Eu chamei de Project Ease. Eu vou falar, não. Eu quero que esse cara aqui chame, por exemplo, Custo.deo. Mudei aqui. Não pode esquecer de vir aqui no arquivo docker. NGX, Laravel e mudar aqui. Custo.deo. Beleza? Então, basicamente, eu estou criando a imagem do nosso projeto. Ele está utilizando esse docker compose aqui. Esse docker file, desculpa. Com o php 7.4 fpm. Que é uma versão bem leve. Aqui as extensões que ele precisa para funcionar. Habilitando aqui embaixo o Redis. E tudo ok. Beleza? Temos aqui o NGX. Dando uma conferida aqui. Todos estão na mesma rede, no mesmo network. Então, veja que todos estão na mesma rede. Que aí os containers conseguem comunicar um com o outro. E tipo, se eu fizesse uma porta para um comunicar com o outro. Imagina como se fosse um fio passando de um para o outro. Alguma coisa assim. Temos aqui o nosso MySQL. Beleza? Veja que ele vai pegar os valores lá do nosso arquivo .env. Ainda a gente não criou. Tem que criar esse arquivo .env. Temos aqui o nosso container das filas. Perfeito. E o Redis. Então, o nosso projeto Laravel aqui tem tudo o que ele precisa. Eu nem vou subir esse cara daqui. Ou seja, eu nem vou rodar ele aqui local. Sei que vai dar certo. Para rodar ele local, aquele .env. Coloco os dados de acesso aqui e tudo mais. Quero simplesmente mostrar o que eu tenho aqui. Então, vou iniciar o versionamento aqui. Posso iniciar aqui ou aqui. Git init. Beleza? Vou usar o nosso primeiro commit. Git add all ou git . Para adicionar todos. Ou git esterístico para adicionar todos os arquivos aqui. Ah, tá. Aqui falta um ponto bem importante. Só vou remover aqui. Dar de staging. Aqui, ó. Não pode esquecer o git ignore de adicionar um diretório .docker. Porque nesse .docker é onde vai ficar os arquivos de banco de dados do docker local. Lembrando que aqui nesse setup está rodando um banco de dados num container docker junto com o projeto. É legal, interessante, mas em produção você pode também, embora você pode ter esse container não vai trabalhar em nada, você pode, é interessante, ter um container para isso. Não um container, você tem um serviço para isso. E a DigitalOcean tem um serviço para rodar banco de dados de forma isolada. Ele faz backup diariamente, tem vários benefícios. E além de rodar a aplicação, ou seja, aplicação num container, num droplet, e o banco de dados em um servidor específico para banco de dados. Não esqueça isso, porque senão ele vai versionar os arquivos do docker que eu queria aqui. E agora sim. Faço um git add all, adiciono todos os nav de staging. E eu vou usar o nosso primeiro commit. Então, git commit. First commit. Perfeito. Primeiro commit. E eu vou mandar. O git também manda a gente não trabalhar com o branch master por questões de... Não vou falar frescura não, mas... É. Ele vai programar com a branch main. E então vou fazer o que ele manda. Então, para isso é só acessar meu git hub aqui. Então, acessa aqui meu git hub. Vou criar um novo repositório aqui. Meu repository. Vou criar meu próprio git hub pessoal mesmo, feito isso que dá conta ali. Chamado aqui, por exemplo, de... Puxo dela. Eu vou deixar ele como público, porque aí eu consigo, por exemplo, fazer o... Puxar esses arquivos lá no git hub. Ou seja, lá dentro do droplet. Se eu colocar como privado, quando eu for clonar esses arquivos para lá, Ou seja, clonar, fazer um pull para baixar as atualizações, Eu vou precisar então colocar meu usuário e senha. Eu não quero isso. Mas se você quiser, se for um projeto pessoal aí, Não só pode como deve, colocar ele como privado. No meu caso, eu vou colocar como público, não vai mudar em nada. Agora eu vou pegar meus arquivos local aqui do Larvao e mandar para cá. Então, o primeiro que a gente faz aqui, eu já tenho o nosso código existente, Todos esses existentes aqui, a gente já fez os commits e tudo mais. Vou adicionar aqui essa branch remota, ou seja, eu adicionei esse origin aqui. A gente não tem ainda. Se eu rodo aqui o comando... O git remote não tem nenhum repositor remoto. Então, eu adicionei aqui, ó. O git remote, chamado origin, que aponta para esse path aqui, Para essa URL, que é justamente a URL do nosso git run. Aqui eu vou criar... No caso, não estou criando, ele está... É, renomeando a nossa branch master para chamar main. Pronto. Eu renomei a nossa branch master para main. E agora eu vou enviar os arquivos. Então, aqui eu faço um git push Do meu repositor... Para o meu repositor origin, Que é esse que eu acabei de cair aqui em cima. Que eu ajusto a frente do path lá do GitHub. Da nossa branch main. Como eu já fiz outras vezes, Então, ele já envia automático. Se fosse a primeira vez, ia pedir usuário e senha. E ia pedir também para adicionar usuário e senha global aqui. Atualiza aqui, vamos ver. Está aqui os arquivos. E agora, esse projeto que ele já tem tudo o que ele precisa para rodar. Então, isso aí é a aplicação larval. E o setup docker. Então, é exatamente isso que eu precisava. Agora, eu vou pegar esse cara daqui E vou clonar ele lá para o nosso droplet da DigitalOcean. Mas, para essa aula aqui não ficar tão longa, Eu vou finalizar ela aqui. E a gente vai fazer esse procedimento, Ou seja, de clonar esse projeto aqui Lá para o nosso droplet na próxima aula. Beleza? E aí E aí E aí E aí E aí